E de acordo com a polícia, ele perdeu o controle da moto e atingiu um poste. Olha a imagem como é forte, presta atenção. Testemunhas afirmaram que a pista estava molhada no momento do acidente. A família suspeita que ele havia ingerido bebida alcoólica. Olha o pneu da motocicleta, você viu agora há pouco, né? Olha a situação em que ficou. É tão forte a imagem que a gente não vai mostrar. Que triste, viu? Rodo VT. Foi identificado por Roberto Feijó, aproximadamente 30 anos. E certamente alta velocidade. Segundo o SAMU, devido à rigidez cadavérica, o acidente deve ter ocorrido pela madrugada. Ninguém sabe ainda se teve ingestão de bebida alcoólica, tendo em vista que ele mora em Mandacaru. A própria irmã não sabe o que ele veio fazer para esse lado de cá. Então fica a dica aí a você, precaução, muita cautela. Eu acho que bebida com direção não combina. E também fazer a manutenção adequada na sua motocicleta. Certamente aí o pneu careca, numa curva. Deve ter chovido durante a madrugada. Nessa área, pronto. Aí sobrou na curva, caiu o resultado. Ele costumava beber e sair de moto? Costumava, já foi há uns dois meses, foi, Lendo, que ele bateu o carro. Que ele bateu o carro e Deus deu um livramento a ele, mas... Meus peixes, ele viu? 38,4 mil a 20,4 mil. Olha aí, né? O que a mãe disse. Que ele já havia batido num carro, costumeiramente bebia e ia andar de moto. Que Deus havia dado um livramento a ele, mas infelizmente ele voltou a reincidir. Quantas vezes a gente tem livramento, a mãe da gente dá conselho, não faça isso. Olhe, cuidado com isso e a gente vai e vai contra a palavra de uma mãe. O resultado é esse aí, ó. Mistura perigosa, álcool e direção. E ainda por cima não viu os conselhos que a mãe entregava todos os dias. Tem gente que diz assim, conselho se fosse bom, se vendia, não se dava, né? Mas olha aí como conselho é bom. Olha, teve mais acidente, desta vez, lá no...